Você sabia que em Hulk, apesar do nome do pai de Bruce Banner nos quadrinhos ser Brian Banner, no filme eles mudaram para David Banner? Essa troca foi para homenagear o antigo Hulk da série de TV. Como os efeitos especiais do Hulk de 2003 foram feitos? O Hulk de 2003 foi o responsável por introduzir o CGU nos filmes de herói. Desde que tem justamente a captação de movimentos que já havia sido utilizado em Senhor dos Anéis, sendo utilizado agora em filmes de heróis, como você pode ver a seguir. Nesse tipo de captação, justamente os sensores de movimento captam um movimento com base em sensores espalhados pelo corpo do ator e justamente depois animam o boneco e daquela realidade que a gente já conhece desse filme. Você sabia que o Hulk de 2003 teve uma imitação muito mal feita? E o nome dessa imitação é Incrível Bulk. Esse filme foi lançado em 2012 e teve um orçamento de 6 mil dólares e em uma bilheteria de 14 mil dólares. Por mais que esse filme tenha sido um fracasso nas críticas, ele vai ter uma continuação. Já temos um trailer. E esse trailer foi lançado há dois anos atrás. Esse filme, ele tem cenas bem parecidas com o filme do Hulk de 2003 e também uma história bem parecida. E também tem coisas bem parecidas do filme O Incrível Hulk de 2008. Parecida não, né? Imitada, aliás. O Incrível Hulk de 2008 é o filme do 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 filme do